Sra. Presidente, esta maioria não tem vergonha, a questão não é pessoal. O que está aqui em causa é uma escolha simples, entre as crianças sem direito a alimentos, aqueles que às dezenas de milhar entregam as casas ou querem propostas. Votem a proposta do PS de suspensão das execuções, votem a proposta do PS de fim do benefício fiscal aos fundos imobiliários. Digam ao lado de quem está.